Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan e esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a prova de soldado da PM de São Paulo que era para ser aplicada agora, no domingo, dia 16 de junho. Se você fez a inscrição para essa prova, que vai ser aplicada pela FGV, fica até o final desse vídeo. Eu vou te explicar uma coisa que tem muitas pessoas se confundindo, que é a mudança da data de prova. Preste atenção, eu já postei vídeo no canal falando sobre isso no momento em que aconteceu, mas muitas pessoas, pelo visto, não viram isso. Tem muita gente mandando mensagem, perguntando sobre o local de prova do dia 16 de junho. Mas na verdade, não vamos ter prova no domingo, dia 16 de junho. A Polícia Militar de São Paulo alterou a data de aplicação dessa prova para soldado da PM de São Paulo. Se você fez a inscrição para essa prova da FGV, a prova vai ser aplicada agora, no domingo, dia 21 de julho. Só no mês que vem, mês 7. Essa mudança aconteceu por conta da situação que o Rio Grande do Sul está passando. Como vocês devem saber, a prova de soldado da PM de São Paulo é aplicada em diversos estados, não apenas no estado de São Paulo. Ao todo, são 51 municípios onde acontece a aplicação de prova e 14 deles são capitais de outros estados. Uma delas, capital do Rio Grande do Sul. E devido à situação no estado do Rio Grande do Sul, teríamos um problema de logística para conseguir aplicar, de fato, essa prova no domingo, dia 16. Devido a tudo isso, a Polícia Militar de São Paulo achou melhor alterar a data. Assim, tudo conseguiria ser normalizado e seria mais fácil se organizar e aplicar essa prova no mês de julho. Por isso, a prova foi adiada. Isso já tinha sido divulgado muito tempo atrás. Já tinha postado vídeo aqui no canal explicando sobre essa mudança. Mas eu percebi que muitas pessoas não estavam sabendo. Eu achei importante postar de novo um novo vídeo falando sobre isso. Então, a prova não vai ser aplicada nesse domingo, dia 16. A prova vai ser aplicada no dia 21 de julho. Presta atenção aqui agora em uma outra informação importante. Talvez você, que está me assistindo, você não vai fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Você talvez seja de São Paulo, vai fazer a prova aqui em São Paulo. E você talvez esteja se perguntando, tá, mas e aí, eu que não sou do Rio Grande do Sul, eu não posso fazer a prova no dia 16? É claro que não. Prova de concurso público tem que ser aplicada para todo mundo, no mesmo dia e no mesmo horário. Não tem como mudar a data só para quem é do Rio Grande do Sul. Isso é impossível. Por isso, a mudança afeta todos os candidatos. Independente de onde você seja, a prova vai ser aplicada agora no dia... 21 de julho, para todos os candidatos. Beleza? Ficou clara essa informação? Mais uma informação importante. E o local de prova? Porque quando você fez a sua inscrição para a prova de soldado da FED de São Paulo, você escolheu apenas a cidade. Qual cidade você queria realizar a sua prova? Mas o endereço exato aonde você vai ter que se apresentar no domingo, dia 21 de julho, para realizar a sua prova, você ainda não sabe. E esse endereço, ele só é divulgado em dias antes da prova. Geralmente, uma semana antes da aplicação da prova, a Polícia Militar divulga a relação com todos os endereços. Por isso que você ainda não sabe aonde exatamente você precisa ir para realizar a sua prova. Isso é normal. Espera. Provavelmente, lá para o dia 10 de julho, talvez um pouco mais ou um pouco menos, a Polícia Militar vai divulgar a relação com todos os endereços. E é claro, quando a convocação para a prova com todos esses endereços for divulgada, eu vou postar um vídeo explicando tudo isso em detalhes para vocês. Então, aproveita, vocês ganharam um mês a mais para dedicar aos estudos. Aproveita esse tempo e a prova, então, vai ser aplicada no dia 21 de julho. Fechado? Espero ter ajudado vocês. E, ó, se você não sabia disso, descobriu agora nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se, de repente, você que está me assistindo já sabia ou se você descobriu isso agora, nesse momento, assistindo esse vídeo. Participe aqui embaixo nos comentários. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Ah, e um detalhe, se você não está inscrito para essa prova de soldado, mas vai fazer a próxima, que vai ser aberta ainda esse ano, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e também nos comentários, um link para um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que é um vídeo onde eu mostro passo a passo que você precisa seguir para ser aprovado já na próxima prova de soldado que a gente vai ter no final de 2024. E você que vai começar agora, dá tempo de se preparar e ser aprovado se você seguir o passo a passo que eu te ensino nesse vídeo. Então, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, na descrição e nos comentários. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ele não vai esquecer. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho